Oi guris e guris, tudo bom? A resenha de hoje é de um produtinho novo que faz uns 2, 3 dias que chegou pra mim, tá? Eu só fiz a minha pele porque eu não sei se esse vai primeiro ou se o próximo vai primeiro, mas eu fiz só a minha pele e estou sem batom porque logo vai pro ar a resenha dos batons EPIC Se já tiver no ar, eu coloco o card aqui pra vocês, tá? E junto com os batons EPIC, eu adquiri o gelzinho pra sobrancelha Tá guris? São 3 tons, deixa eu botar de novo o óculos Vamos lá, 3 tons Outro Loiro, castanho claro e castanho escuro Eu escolhi o castanho escuro E também tem o pincelzinho que eu adquiri também Então assim, este produtinho ele vem 4 gramas, tá? Diz que é a cor intensa pra sobrancelhas O primeiro delineador em gel pra sobrancelhas da Avon Eu adorei Porque eu fiz a micro, mas mesmo com a micro Eu ainda... a gente tem falhas, né guris? Eu ainda não fiz, eu não voltei lá pra fazer a manutenção Onde ficou falhadinho E não pretendo voltar Porque eu acho que dói demais Então é uma coisinha de nada de falha Que daí eu vou corrigir isso com sombra A mesma sombra de antes E aí quando surgiu este produtinho Eu disse, ah, eu vou comprar Que ele é assim Olha, esse ele é um vidrinho, tá? Com a marca da Marque Eu já testei ele, ó Eu já usei ele E eu achei Que ele ficou muito... uma cor muito quente Um marrom muito quente na minha sobrancelha, tá? Mas eu não vou preencher toda a sobrancelha com ele Então eu acho que... é... não vai ficar tão forte assim Mas como ele é... como ele é o castanho escuro Eu acho que não teria pro meu gosto, tá? Que é uma coisa mais fria, mais acinzentada Eu acho que pro meu gosto não teria Tá guris? É a minha opinião, tá? Eu vou aplicar ele aqui pra vocês Vou corrigir a minha sobrancelha junto com vocês E aí vocês me dizem como que ficou o resultado O que vocês acharam, tá? E eu vou usar o pincelzinho que eu também adquiri, ó Que esse lado é chanfradinho E esse outro ladinho aqui É assim, ó Tá sujo, tá guris? Que eu já usei Um pincelzinho Até me perguntaram nos comentários Se dava pra fazer o delineado Eu não experimentei ainda, tá guris? Até porque eu não sou fã de delineado, tá? Então... não sou fã Porque eu não sei fazer Porque se eu soubesse, né? Mas eu vou testar e digo pra vocês Com certeza eu acho que dá, né guris? Quem... quem já usou ele como... Pra fazer delineado Pode deixar nos comentários Pra ajudar quem tem essa dúvida Vamos lá, então Então... eu vou... passar o pincelzinho aqui Tá? E aí eu fiz assim a primeira vez Pra não ficar muito carregado Eu passei assim, ó Eu tirei... assim, ó O excesso Passei em cima E depois peguei de novo Eu fiz assim porque eu fiquei com medo E eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz Aqui como eu tenho mais falhadinho Tá? Eu vou... vou começar aqui então, ó Ó E aí... eu fui pegando aqui, ó Tá? Fui pegando o produto aqui Porque na verdade Como é o começo da sobrancelha E eu não gosto de... da... da parte do começo muito marcada Eu fiz isso, tá guris? Mas quem gosta bem marcada Pode vir com o pincel mais carregado Tá? Ó Aí aqui eu dei uma esfumadinha E ponte Tá? É... vou pegar mais um pouquinho aqui dentro E agora eu não vou limpar o pincel Porque eu vou fazer a parte daqui Pra baixo Ó Ó E aí eu vou trazendo o pincelzinho Olha que show, guris Aqui eu tô com ela corrigida E aqui não Tá? É visível que ela preenche super bem O efeito fica muito, muito bonito Mas eu não sei Se por causa da micro Que tá bem suave Que tá bem acinzentado Que eu acho que ele ficou uma cor muito quente Né? Apesar que hoje Eu já tô achando que tá melhor Do que a primeira vez que eu passei Então eu gostei mais da cor Ó Tá? Vamos pra outra então? Pra outra a mesma coisa Eu vou pegar um pouquinho Tirar na minha mão Porque é o começo, né? E como o começo eu gosto mais suave Aí eu não quis passar direto Ó Tá dando direitinho pra vocês verem? Hoje abriu um solzinho Porque só tinha chuva aqui pra nós Aí eu acho que vai ficar legal A luz, né? Sabem que eu não tenho A luz artificial Eu uso só A natural Olha Eu vou conversar pra vocês Que hoje eu tô gostando Tô gostando mais E eu até Já sei por quê Ó, gurias Peguei de novo, tá? Não vou limpar Porque o dia que eu passei ela Eu não tava com pele preparada Eu tava Quando chegou Eu corri pra colocar na minha sobrancelha E eu acho que Eu senti essa Essa diferença De tu passar Quando você tá com uma sobrancelha Com uma pele preparada E Quando não está com a pele preparada Olha, gurias Eu gostei Hoje eu tô gostando da cor E tô achando que tá melhor até A cor Deixa eu mudar mais uma corrigida Acho que esse cantinho aqui Merece um pouquinho mais Ó Hoje eu gostei mais E achei linda Achei que ficou linda Tá? Então assim, ó Eu gostei muito Tá? Só não sei se Como tem só três tons Eu não sei se as pessoas vão se sentir Que nem eu me senti no começo, né? Que eu achei que ficou muito quente Mas agora eu não tô achando que ficou muito quente, não Agora eu achei que ficou legal Ó Tá? Então É... O que eu tenho pra dizer desse delineador pra vocês Não é... Não precisa muitas palavras Muita explicação, né, gurias? Vocês tão vendo o resultado aqui Eu gostei muito Ó Fica perfeito O legal Que ele Como ele é um gelzinho Ele dá uma endurecidinha E deixa o pelinho no lugar também E quando eu fui lavar a minha mão Porque eu fiz isso aqui, ó Que eu fui lavar a minha mão Ele custou a sair, sabe, gurias? Ele não saiu com muita facilidade, não Ele... Ele saiu, sabe? O grosso E aí depois ficou aquela... Aquela manchinha bem suave na pele Então eu acho que ele é bem resistente ao suor Não fiz o teste, mas eu acho que sim Tá? Eu tô me vendo aqui na câmera Eu acho que ficou tão claro O... O... O iluminador embaixo dos olhos É porque a câmera Ela evidencia bastante, né? Assim, ó Me vendo Eu achei que não tava tão claro E agora me vendo na câmera Eu acho que tá super claro Tá? Mas então o foco é a sobrancelha Eu gostei bastante do delineador Eu achei que a Avon tá de parabéns Nesses lançamentos Nessas novidades A Avon não tá querendo ficar atrás, né? É... Se as outras marcas tem Por que a Avon não vai ter, né? Então eu... E acessível, né? Eu achei que... O preço dele Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá aqui O preço dele vai custar R$36,99, tá, gurias? Eu não sei quanto que tá por aí Um delineador, tá? Mas vai custar R$36,99 Ele veio numa promoção R$19,99 E se tu levar dois produtos Tu pode levar o pincel E o gelzinho pra sobrancelha Tu vai pagar cada um R$17,99 Então eu Eu compraria por esse valor Tá, gurias? Eu já comprei um da Acho que é da Luiz Ansi Por R$25,00 Se eu não me engano Não de sobrancelha Delineador Pra fazer Delineado E eu pagaria Paguei tranquilo esse preço E fora que é o conforto De tu pegar uma revistinha Comprar E a Vendedora 23 ano Pra casa Eu acho bem legal isso também Tá, gurias? Se vocês tiverem mais alguma dúvida Vocês deixem no comentário Que eu respondo pra vocês, tá? Então eu acho que não tem muito o que falar Eu gostei bastante Eu não testei, assim Saí, transpirei Nada disso Porque eu Tô em casa, né? Então eu não tive essa oportunidade Tá? Mas eu vou ficar com ele hoje O dia todo E daí depois No finalzinho do vídeo Quando eu for editar Eu digo pra vocês Como que ficou A evolução do dia Que eu acho que não tem muito problema, né? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostarem Não esqueçam do meu like Inscrevam-se no canal